Insights, o podcast do Bradesco. Oferecimento Corporate. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre o futuro da aviação. Carro voador, avião elétrico, biocombustível nos ares. O futuro da aviação e da mobilidade está mudando muito rápido. E uma das empresas na vanguarda desta mudança é a Embraer, que atua, entre outros, nos segmentos de aviação comercial, executiva e militar. Para saber como a empresa está se preparando para o futuro, nós temos o prazer de receber hoje no Insights o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto. Francisco, bem-vindo ao Insights. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouquinho aqui da Embraer e do carro voador aqui, como vocês estão chamando, né? Muito legal. E para enriquecer a conversa hoje, nós chamamos também o Carlos Pedras, diretor do Large Corporate do Bradesco. Pedras, bem-vindo ao Insights. Olá, Priscila, tudo bom? Prazer grande estar aqui com vocês e com o Francisco, que tem muito para falar desse novo momento da Embraer. Bacana. Então, vamos lá. Francisco, a tradição aqui no Insights, a gente sempre pede para o convidado apresentar a empresa que ele representa. Então, a Embraer é conhecida de todos os brasileiros, obviamente, né? Então, a gente sabe que é a empresa de aviação, com sede em São José dos Campos. Começou ali em 69, né? Com o Coronel Osiris Silva tocando a empresa e evoluiu muito, né? Desde essa época, a gente vai falar sobre isso. Mas gostaria de ouvir, nas suas palavras, um pouco sobre o que é a Embraer, as principais linhas de atuação e grandes números, por favor. Vou falar um pouquinho, assim, acho que do momento que a Embraer vive, né? Que eu acho que é muito especial. Se perguntou das linhas de atuação, a Embraer tem quatro unidades de negócio, né? A aviação comercial, a aviação executiva, a defesa, a área de serviços e tem a Embraer X, que é a nossa subsidiária que foca em inovações disruptivas. Mas eu queria falar um pouquinho do momento da Embraer, assim, nós tivemos um ano de 2020, assim, super difícil, né? Um impacto nas nossas receitas muito forte devido à Covid, que forçou aí a quase paralisação dos voos, né? Internacionais e domésticos. E a gente ainda teve que enfrentar essa queda grande das nossas receitas, combinado com os custos muito mais altos do que os normais, por conta do processo de carvalte que a gente vinha fazendo para separar a aviação comercial para poder fazer o joint venture com a Boeing, que eu acho que todos devem conhecer. Então, tudo isso aconteceu lá no mês de março e abril do ano passado. Mas, assim, foi uma situação super difícil e reagimos super rápidos, né? Nós fizemos uma reestruturação importante na companhia no primeiro semestre e reintegramos a aviação comercial. E com a reintegração e a luz do impacto da Covid, a gente fez um plano. Um plano de cinco anos, que é um período não muito grande se considerar o ciclo longo de produção de aeronaves. Mas esse plano visava a gente, três fases, né? A gente passar pela crise, a gente fazer a virada e a gente depois olhar para o crescimento. E eu acho que a gente conseguiu ir muito bem. O segundo semestre do ano passado, apesar de difícil, a gente conseguiu estabilizar a situação da companhia. Esse ano é o ano nosso, que a gente chama o ano da virada. E onde a gente vai conseguir fazer uma mudança de um fluxo de caixa do ano passado de menos 900 milhões de dólares para alguma coisa entre menos 150 e zero esse ano. Um prejuízo de entre menos 3% e menos 4% o ano passado para um lucro de igual dimensão esse ano. E ainda avançar em várias iniciativas para preparar a companhia para crescer no futuro. É um momento super especial. A gente vem focando em ganhos de eficiência, vem focando na venda do portfólio de produtos. Então, falando um pouquinho desse portfólio, nós temos produtos super modernos, resultado de investimentos pesados da Embraer nos últimos 10 anos. Então, a família de jatos E2 na aviação comercial. O cargueiro militar, o C390 Millennium, que está sendo operado pela Força Aérea Brasileira. Os aviões Pratoms e Finan da aviação executiva. Então, o portfólio é super moderno. E a parte da inovação, onde está lá a Embraer X e o projeto mais importante da Embraer X é o Ivitol. Então, assim, a gente enxerga muitas oportunidades para o futuro. Tem a expectativa, o potencial, nos próximos cinco anos, dobrar de tamanho da companhia. Então, assim, esse ano aqui, com um aumento modesto da receita, nós conseguimos fazer essa virada na performance da empresa. Então, a gente espera que, com o mercado retornando a partir do ano que vem, a Embraer realmente vai entregar uma performance financeira, assim, muito melhor. E, assim, ultrapassando em níveis históricos do passado. E, Francisco, sobre a composição da receita da Embraer, o quanto é gerado aqui no Brasil e o quanto da receita vem do exterior? Mais de 80% da receita da Embraer vem do exterior, de vendas ao exterior e exportações. Um dos maiores, se não o maior exportador brasileiro de bens de alto valor agregado, tecnologia, e nós competimos com os concorrentes, assim, de igual para igual. Não temos, para vendas, por exemplo, no Brasil, não temos nenhuma proteção. O que ele faz, os clientes podem importar os aviões com imposto zero, novos ou usados. E a gente compete com fabricantes americanos, europeus, asiáticos, né? Então, assim, é um mercado de tecnologia, mas que a Embraer se posiciona muito bem, né? Na versão comercial, o terceiro maior fabricante do mundo de aviões comerciais, né? E um player super importante na versão executiva e na defesa. E na área de serviço, nós temos presença no mundo inteiro. Postos autorizados de serviço, centros de serviço da Embraer, para atender clientes no mundo inteiro, do Brasil até a Austrália. Francisco, nós estamos vendo crescer nos últimos meses uma corrida pelo carro elétrico voador, mais conhecido como o Ivitol, que você acabou de mencionar. Muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui podem não ter familiaridade com o tema. Você acha que os Ivitols vieram para substituir os helicópteros ou vão atender o novo mercado? E a segunda pergunta, Francisco, é quais são as vantagens desse novo sistema de transporte? O Ivitol, nós começamos a trabalhar nesse produto há cerca de quatro anos, assim, para atender uma demanda nas grandes metrópoles, né? O movimento de passageiros nas grandes metrópoles. Mas com outras vantagens muito grandes. Ele é um veículo 100% elétrico, zero emissão de carbono. A gente espera um nível de ruído médio entre decolagem e viagem, ele seja 70%, 80% inferior ao nível de ruído dos helicópteros, que é uma coisa que incomoda bastante, né? Vocês sabem quando vocês acompanham os helicópteros voando e pousando na nossa cidade. Então, assim, ele tem algumas características muito interessantes, né? Então, para poder fazer o transporte de passageiros, por exemplo, do Itaim para um aeroporto de Guarulhos, né? Do Itaim para o Alphaville, ou de Heathrow para o centro de Londres, ou da Barra, para o Galeão, enfim, é um veículo que a gente acha que vai ajudar muito na qualidade do transporte das pessoas nas grandes metrópoles. Bacana. Francisco, falando ainda sobre o Evitol, você pode dar alguns detalhes, assim? O que seria a autonomia dele, capacidade, assim, quantas pessoas ele pode transportar? E também, o que seria o principal desafio para o desenvolvimento do Evitol, né? No sentido das rotas, do tamanho desse mercado, você pode falar um pouco sobre isso? Posso sim, mas essa, olha, a expectativa nossa é que ele seja, o custo de viagem por passageiro seja da ordem 70% inferior ao custo do helicóptero. É muito mais barato que o helicóptero, até para poder ser mais acessível e captar mais passageiros, né? Atender uma demanda maior, né? Um público maior. Então, só para a gente aí se situar melhor. O nosso projeto é um projeto que prevê um percurso de até 100 quilômetros, né? Mais ou menos 60 milhas é o percurso inicial. Claro que no futuro isso pode modificar, pode aumentar. Um dos desafios que nós temos são as baterias mesmo. É realmente a armazenagem da energia, né? Nós estamos trabalhando muito nisso agora, mas os nossos técnicos indicam, né? E nesse momento, o range de 100 quilômetros é atingível, né? O que resolve a maioria das viagens, ou se não, quase a totalidade das viagens nas grandes cidades. A nossa opinião é que o E-Vitório vai complementar o transporte, né? Não vai substituir os táxis, até porque vai ter sempre uma diferença muito grande de... Uma diferença de custo importante que vai ter, né? O táxi certamente seguirá sendo mais barato que um veículo como esse, né? Passagem como essa. Mas assim, a gente imagina que a partir de 2035, a gente já vai ver mais em torno de 50 mil veículos desses voando, podendo chegar a 100 mil a 2040, né? A gente acredita bastante no crescimento e na adoção desse modelo. Uma viagem, por exemplo, você vai fazer do aeroporto de JFK para Manhattan, você vai gastar 10, 15 minutos no Ebitol, né? Do Itaim para o Guarulhos, vai gastar 10, 15 minutos. E você sabe quanto gasta um automóvel de táxi. No final da tarde, já levei mais de duas horas para fazer o mesmo percurso, né? Quando não alaga a marginal, né? Dá para ser bem mais do que isso. Se chover muito também, até o próprio voo fica um pouco prejudicado. Mas você tem razão. Alagando a marginal, você pode ficar meio querido facilmente parar num posto de gasolina ali. Em Foco Bom, esse tema é super interessante, né? E realmente eu queria continuar dando foco nisso, porque eu imagino, se eu estou curioso, todo mundo deve estar bastante curioso em relação ao tema. Eu te pergunto o seguinte, Como é que está a questão dos concorrentes internacionais? A gente leu que tem outros concorrentes já fabricando, enfim, com projetos. Como é que está o estado de desenvolvimento desses carros elétricos voadores ao redor do mundo? Olha, a gente acompanha, assim, a evolução do mercado, né? E tem alguns concorrentes que estão até anunciando a entrada de serviço um, dois anos antes do que nós. Nosso plano é para certificar esse veículo até 2025, e a entrada em serviço no ano seguinte, em 2026. Mas o que eu posso dizer é que a Embraer, ela tem uma engenharia muito experiente em desenvolver e certificar aeronaves. E eu acho que isso é muito importante e pode fazer uma diferença nesse processo, né? Nossos engenheiros conhecem as dificuldades de um processo de certificação. Nós já achamos que estamos sendo bem realistas, né? Com relação a esse plano. E nós confiamos, e eu confio muito na nossa engenharia. E os concorrentes alguns, como eu disse, né? Eles estão anunciando um, dois anos antes, e a gente vai acompanhando o mercado, né? Mas nós estamos muito confiantes no nosso produto, na performance do nosso produto e entregar aquilo que nós estamos anunciando ao mercado. Legal. Francisco, você mencionou antes que um dos principais desafios era a questão da bateria, né? Hoje a bateria é de qual material? Olha, tem algumas opções que a nossa engenharia está estudando, ainda não está definido, né? Nós estamos justamente no processo agora de concluir as definições técnicas e seleção de fornecedores, né? Mais alguns meses nós vamos ter mais uma definição melhor sobre qual tipo de tecnologia que vai ser usada nesse veículo. E pontos de decolagem e pouso, seriam eles pontos ou ele pode decolar de outros pontos? Então, vamos falar um pouquinho de, talvez, de infraestrutura, né? Para funcionar o IVE, né? Uma outra vantagem que nós temos, vamos dividir a infraestrutura em dois pedaços. Primeiro, a gestão do tráfego aéreo, né? Nós vamos colocar um veículo novo ali, entre lá os helicópios e os aviões. Então, a Embraer tem uma subsidiária, chama-se Atec. Ela já é a responsável aí pelo fornecimento do software de gerenciamento de todo o tráfego aéreo brasileiro. Vocês sabiam disso. Atec, a companhia, ela é 100% Embraer. E a Atec está trabalhando conosco também, juntamente nesse projeto, para desenvolver o software de gerenciamento de tráfego aéreo que vai permitir esse novo ecossistema, né? E o crescimento da indústria de mobilidade aéreo urbana. Então, esse é um lado que a gente vem trabalhando já e já temos alguns acordos, inclusive recentemente fizemos aí com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para a gente poder estudar o movimento desses veículos aí, num trecho, por exemplo, Barra Galeão, né? Para a gente entender isso, como vai funcionar o tráfego aéreo, né? E temos também acordos avançados com a cidade de Melbourne, na Austrália, com a cidade de Londres. Enfim, esse é um pedaço. Outro pedaço é a infraestrutura que você mencionou. Isso vai passar por um processo de evolução. Vai começar, certamente, por uma adaptação dos heliportes existentes, equipando os heliportes aí com sistemas de carregamento das baterias. Um dos parceiros nossos é a EDP Energia, né? Que está junto conosco nesse projeto. Então, disponibilizar o sistema de carregamento, o sistema de embarque e desembarque, e utilizando os aeroportes existentes, os campos de pouso existentes, e evoluindo. E já tem empresas também estudando a criação de vertiportos, que chamam de vertiportos, para poder colocar esses vertiportos nos pontos estratégicos nas grandes cidades para fazer o deslocamento das pessoas. Então, é essa composição que vai contribuir na parte de infraestrutura para a operação dos heliportos. A Embraer consegue estimar hoje qual o tamanho desse mercado? Nós usamos vários estudos, né? Que têm sido feitos por diversas empresas, consultorias, né? Então, assim, a projeção que nós temos é que em 2035 vai ter em torno de até 50 mil veículos desses voando. No mundo, né? Até 2040, 100 mil. E isso vai crescendo quase que exponencialmente. Ele vai começar com um volume mais baixo, e depois vai crescendo à medida que a infraestrutura, os vertiportos e tal, e os passageiros também vão adotando, aceitando, e optando por esse meio de transporte. Então, você vê 100 mil veículos em 2040, é bastante, né? Falar um pouquinho do veículo. E-VTOL quer dizer Electric Vehicle of Takeoff and Landing. Um veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. Então, o nosso veículo, ele vai ter oito rotores, que vão ser elétricos, que vão ser responsáveis aí pela decolagem vertical, e o processo de pairar no ar, né? Que é o rover, que chama em inglês. E depois, dois propulsores também elétricos, que vão fazer o cruzeiro, né? Que vão decolar. Vão fazer ele se movimentar. O veículo vai ter capacidade para quatro passageiros e mais um piloto. Essa é a configuração do nosso veículo. Outra coisa, nós já tivemos o estágio de desenvolvimento. Nós fizemos já voos de um protótipo de escala 1 para 3, que funcionou bem, e agora nós estamos preparando o voo de um protótipo estrutural de escala 1 para 1. Deve voar, esperamos aí, nos próximos meses. Sobre a bateria, viu? Nós estamos discutindo ainda, mas, assim, um material que é bem provável que seja utilizado são baterias de lítio, né? Então, ele ainda está em fase de protótipo e de testes, né? Fase de protótipo e testes. Então, a certificação dele está prevista para daqui a quatro anos e entrar em serviço no ano seguinte. Mas, Francisco, você mencionou aqui vários temas, vários aspectos aí do Ivitol, mas, na sua avaliação, qual é o maior desafio aí para colocar em implantação esse veículo? Bom, a construção do veículo, eu já mencionei que um dos grandes desafios é o armazenamento da energia, que são as próprias baterias, e, depois, é a certificação do veículo mesmo, porque é um veículo disruptivo, né? Ele é um veículo que não existe, é totalmente novo, né? Elétrico, totalmente elétrico, vai fazer a decolagem e pouso vertical, deslocamento depois como uma outra aeronave. Esses são os grandes desafios. Imaginando aqui como vai ser útil para o Bradesco se deslocar a turma aí da Cidade de Deus por cinco minutos. Pô, vai fazer cinco, dez minutos ali. Pô, bacana. Com certeza, Francisco. Vai ser um grande cliente do Ivitol, não tenho dúvida. Seu guia. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, mas a gente tem uma tradição aqui no Insights, Francisco, que é pedir para o convidado uma dica de leitura, uma dica de filme, documentário, algo que você queira compartilhar aqui com os ouvintes. Pô, claro, né? Então, assim, já que não estamos falando tanto de Aguião, você falou um pouquinho, né? Priscila, no começo, já falou quando a Embraer foi fundada, quem foi o fundador. Eu acho que uma dica legal que não poderia deixar de indicar para vocês é um vídeo chamado O Voo do Impossível. É um curta-metragem animado e que conta a história do engenheiro Osir Silva. É muito legal. Eu mesmo assisti duas vezes e é muito bacana e está disponível no YouTube e conta um pouco aí do desafio enfrentado para criar uma empresa de produzir aviões numa época que o país não produziu nem bicicleta. Realmente é uma história muito bacana e que enche a gente de orgulho. Eu sou um fã do Embraer, não é porque eu sou um funcionário do Embraer, mas sou um fã do Embraer e fã do Embraer não poderia deixar de ser um fã do engenheiro Osiris. Eu tenho prazer por dar de vez em quando conversar com ele. Foi um visionário que permitiu o país ter uma empresa como a nossa aqui. E tem um livro também que o engenheiro Osiris escreveu que chama Take Off, Think Big. E para quem quiser ler também conta a história do Osiris. É bem legal. Bacana. E você, Pedras, tem alguma dica aqui para compartilhar com a gente? Tenho sim. Eu sugiro o livro do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson. É um livro bem bacana. Tem a ver com o tema da inovação, né? É alguém que desafiava o futuro. É exatamente o que a gente está falando aqui, né? E para terminar aqui, eu queria fazer um agradecimento especial ao Francisco. Compartilho contigo a admiração por essa companhia, pelo Embraer. É um orgulho nacional, uma empresa que sempre foi muito bem sucedida e mostra que o Brasil tem capacidade de criar empresas de sucesso em tecnologia, um setor altamente competitivo. E fico feliz, Francisco, de ver que vocês, a nova gestão, assumiu a companhia no momento complexo de crise e que vocês souberam com maestria tocar a empresa e continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento. E os projetos estão aí, a empresa está indo bem. Queria, de fato, parabenizar vocês. Pedras, obrigado, Priscila, pela oportunidade. Uma qualidade da Embraer muito forte são as pessoas que fazem parte dessa companhia. É uma composição de talentos e pessoas apaixonadas pelo que fazem muito grande e, sem dúvida, nos parceiros nossos também. Porque, para a gente funcionar, a gente precisa de muitos parceiros em todas as áreas. E vocês lá, o Bradesco está lá fazendo parte desse grupo. Então, agradeço a oportunidade e agradeço a parceria também do nosso negócio. Esperamos fazer muitos voos juntos no futuro. Bom, nós conversamos hoje com Francisco Gomes Neto, CEO da Embraer. Francisco, muito obrigada pela sua participação no Insights. Eu que agradeço, viu? Obrigado e boa sorte a todos aí. E nós falamos também com o Carlos Pedras, diretor do Large Corporate do Bradesco Pedras. Obrigada. Eu que agradeço, Priscila. Muito obrigado. E vocês que nos acompanham já sabem, toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.